Mais um convidado, ele é sertanejo, porque o nome dele já tá dizendo Valadão Sertanejo! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Valadão Sertanejo! Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor e tampouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Você fala tão certamente, ó Essa nuvem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor e tampouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero você Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero você Beleza! Beleza! Obrigado.